E a gente já abre esse bloco com uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o secretário especial de assuntos federativos, André Luiz Ceciliano. Muito obrigada pela presença aqui no Brasil em Dia, secretário. E entre os assuntos, a caravana federativa e os impactos que essa iniciativa podem ter, os impactos que podem ter na execução de políticas públicas no país. Eu começo perguntando, secretário, primeiro vamos explicar para quem está nos assistindo o que é o pacto federativo. É um tripé, né? União, estados, municípios. E de que forma o governo federal pretende, com a caravana nos estados, retomar esse pacto? Então, primeiro, boa noite, Ana. Boa noite, Roberto. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É a retomada do pacto federativo. São as três instâncias do poder público, municipal, estadual e federal, fazendo políticas juntas. Essas três instâncias são de fundamental importância para que a gente possa resolver os problemas lá na ponta do povo, de quem precisa do serviço público. Então, essa caravana é uma forma diferente dessa reaproximação do pacto. É o governo federal indo em uma unidade da federação, em um estado, e oferecendo políticas públicas aos entes municipais, aos gestores, prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias. E também é o governo do estado. É uma parceria com o governo da Bahia, com o governador Jerônimo, tenho a aproveitar aqui para agradecê-lo e toda a sua equipe. É o governo federal fazendo o atendimento que ele faz normalmente aqui na esplanada dos ministérios, aqui mesmo no Palácio do Planalto, lá na ponta, lá na Bahia, atendendo prefeitas e prefeitos e gestores públicos. Na verdade, é uma lógica invertida para um bom resultado. Afinal, a gente que trabalha e vive aqui em Brasília, a gente vê muito a chegada de representantes de governos municipais que têm que percorrer os ministérios atrás das suas demandas. Agora, como que vai funcionar na prática, secretário, essa caravana? Da parte do governo federal, quem são as pessoas que vão visitar os municípios, os estados? Todos os ministérios estão representados aí nessa equipe? Bem, nós temos 34 ministérios confirmados na quinta-feira e na próxima quinta e sexta-feira na Bahia. Vão secretários executivos, alguns ministros já confirmaram, ministros também confirmaram. É o servidor do ministério fazendo o atendimento, que normalmente faria aqui no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no FNDE, lá na ponta. Aproximando o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E é muito importante a presença dos gestores municipais. Nós já temos mais de 60% dos prefeitos confirmados. Nós temos 417 municípios na Bahia. Nós já passamos de 250 municípios confirmados, prefeitos e prefeitas. Temos mais de 2 mil pessoas confirmadas nesse encontro. Então, é um momento único, né? É aquele atendimento que, muitas das vezes, o prefeito que está longe do grande centro, não vem buscar aqui em Brasília, né? Os programas, né? Como Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, o próprio Bolsa Família. Então, os ministérios estarão lá na ponta, atendendo os gestores municipais. O senhor falou que vão ser aí 2 dias de evento na Bahia, né? Para dar esse pontapé inicial. Como vai ser essa dinâmica na prática? Vai haver painéis, plantão de dúvidas? Como é que vai funcionar? Nós vamos ter os estantes dos ministérios fazendo atendimento online, consultando o sistema, resolvendo problemas de convênios, de programas. E vamos ter também painéis, né? Vamos debater saúde, educação. E vamos falar também da queda da arrecadação do FPM, do ICMS, que nós estamos discutindo também uma agenda legislativa aqui no nosso ministério, na Secretaria de Relações Institucionais, que a gente trata diariamente com prefeitas, prefeitos, governadores, governadoras, e também com o Congresso, de uma forma geral. Então, nós vamos estar discutindo, né? Reforçando o Pacto Federativo, que é a união dos três entes, governo federal, Estado e municípios. De uma forma centralizada, no mesmo local, todas as representações do governo. Agora, eu queria comentar com o senhor aí um pouquinho sobre o processo em si. Salvador é a primeira capital que vai receber a caravana. Como é que foi a recepção da ideia, secretário? Como é que foi a participação não só dos gestores municipais, estaduais, mas também de entidades que têm todo o interesse em receber essa visita? Bem, primeiro, agradecer também lá ao PB, que é a União de Prefeitos Baianos, que tem lá o presidente, o Quinho, que é uma figura muito bacana, que nos recebeu bem há 20 dias atrás. Também temos lá uma federação, um consórcio de... É uma entidade de consórcios públicos, chamado FEC Bahia, que é a Federação Estadual dos Consórcios. Tem o prefeito de Castro Alves, chamado Tiancli, que também nos recebeu muito bem. Nós fizemos reuniões preparatórias. Eu estive com o governador Jerônimo, com os técnicos estaduais, lá, os secretários estaduais. Depois fui na UPB, que é a União de Prefeitos da Bahia, e também na FECP, é onde nós fechamos esse compromisso de fazer o atendimento na ponta. Então, é uma coisa diferente, uma coisa nova. Nós temos aqui, como eu disse, de 37 ministérios, até agora não confirmaram o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa e o Ministério do Planejamento. Fora os ministérios, os outros ministérios que já confirmaram, nós temos o Banco Central presente, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste. Então, é um diferencial, é o atendimento na ponta sendo oferecido. E nós já vamos fazer essa caravana também em setembro, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Vamos rodar em todas as regiões. Em alguns estados vamos voltar mais uma vez, como Minas Gerais, próprio São Paulo e Bahia. É uma experiência nova, Ana, e a gente espera poder contar com os prefeitos e prefeitas. Mas, como eu já disse, no dia de hoje nós já temos mais de 250 prefeitos e prefeitas confirmados. Eu estou muito feliz, os ministérios, os técnicos que atendem no dia a dia aqui em Brasília. É uma forma nova também de levar um sistema computador, de ter um box para atender os prefeitos e prefeitas, e também os secretários municipais lá na Bahia, lá em Salvador, no dia 24 e 25. Agora, secretário, pegando só esse gancho do calendário aí, porque a ideia é passar por todas as unidades da federação, né? Qual o cronograma aí a curto prazo? O senhor já falou algumas, capitais, Porto Alegre, por exemplo. Fala pra gente um pouquinho mais desse cronograma até o fim do ano. Então, primeiro, é uma experiência nova. Nós vamos fazer agora quinta e sexta-feira, na próxima semana, vamos fazer uma avaliação com os técnicos dos ministérios. Temos programado 14 e 15 e 28 e 29. Já estamos conversando com Porto Alegre, estamos conversando com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro quer 28 e 29, o Porto Alegre também é 28 e 29. Mas nós vamos fazer aí, vamos chegar a um bom entendimento para 14 e 15. Sortear, né? Uma dessas capitais. Mas é isso. É aprender um pouquinho, né? Com esse primeiro evento. E eu não tenho dúvida, será sucesso, já estamos muito mobilizados. A presença dos ministérios é fundamental importância e essa mobilização, onde você tem 34 ministérios de 37. Ter todos os bancos públicos presentes e mais o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E vamos ter também a Funasa presente. O senhor comentou aí sobre todo esse planejamento, a mobilização de ministérios e vários órgãos do governo. Então, a caravana leva ali uma proposta de colocar na ponta realmente para os interessados todas as políticas públicas, todos os serviços que o governo pode oferecer. Mas, por outro lado, secretário, é possível também que os gestores municipais levem algumas demandas específicas, né? Como é que está a sua equipe aí? Está preparada para ouvir questões relativas aí à arrecadação, por exemplo, ou até pedidos de doação de áreas para o município? Como é que vai se lidar com isso aí? Então, o Ministério da Gestão estará presente. Então, o SPU, que é o Serviço de Patrimônio da União, ele é dono de muitas áreas públicas. Então, isso também vai ser tirado qualquer dúvida presente e vai ter o atendimento, propriamente dito. Eu diria o seguinte, Ana e Roberto, nós iniciamos janeiro desse ano com mais de 14 mil obras paradas. Nós, só de creches e escolas, temos mais de 4 mil. Então, o governo criou um aplicativo chamado Mãos à Obra, e esse aplicativo, o prefeito, a prefeita, ele pôde atualizar convênios estimativa de preços de obra. Um outro exemplo é Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos 186 mil unidades paradas em janeiro. Nós já entregamos mais de 15 mil unidades. O governo tem retomado essas obras em parcerias com os estados, com os próprios municípios. E é fundamental, porque quando você retoma uma obra, você gera emprego. Quando você entrega um equipamento público, uma escola, uma creche, você está atendendo o bem maior, que é a educação. Então, de novo, é uma coisa nova, mas isso acontece diariamente aqui na esplanada dos ministérios. Prefeitos, secretários municipais vêm buscar o atendimento ali no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Nós estamos preparados para fazer o mesmo atendimento presencial lá em Salvador. De novo, é uma coisa nova. Vamos estar aprendendo aí com essa primeira caravana. Mas eu não tenho dúvida, será um sucesso pela mobilização dos prefeitos e prefeitas lá da Bahia. São 417 municípios. Com o próprio governo do estado, com as secretarias estarão presentes também. Então, só tenho que agradecer e agora esperar. Amanhã eu já sigo para lá, porque amanhã, no final do dia, eu faço também uma reunião com os gestores federais nos estados. Com o representante da SPU, com o representante do IFAM, com todos os cargos federais no estado. É bom que muitas das vezes também o prefeito venha aqui buscar, resolver um problema, podendo resolver na unidade lá no estado dele. Então, a gente vai tentar articular também os órgãos federais para que a gente possa fazer o atendimento lá no estado. André Luiz Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos. Muito obrigada pela entrevista, pelas suas informações aqui no Brasil em dia e sucesso aí na caravana, que cumpram-se todos os objetivos. Obrigado, Ana. Obrigado, Roberto. Obrigado, secretário. Obrigado.